O Dia Será o meu dia mais feliz Os seus olhos hão de ir de encontro aos meus Na manhã deste amor que nasceu E então desse encontro irá viver O amor que eu sempre desejei Os seus lábios hão de ir de encontro aos meus Na manhã deste amor sem adeus A manhã deste amor A manhã deste amor O dia mais feliz O dia mais feliz O dia mais feliz De encontro aos meus Na manhã deste amor sem adeus O dia mais feliz 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 O dia mais feliz